A Doninha Anã, também conhecida como Mustela nivalis, é o menor do gênero Mustela e é nativa da Eurásia, América do Norte e da África. Apesar de seu tamanho, essa criatura corajosa desafia predadores muito maiores, chegando a atacar presas como coelhos que são até 10 vezes maiores que ela. Sua valentia é evidente na forma como enfrenta ameaças, emitindo vocalizações distintas e marcando território com cheiros. Além disso, ela é uma caçadora feroz, capaz de matar presas com mordidas precisas, demonstrando coragem em sua busca por alimento. A Doninha Anã é verdadeiramente notável por sua capacidade de desafiar adversidades e predadores significativamente maiores. A maioria das recém-nascidas não chega à idade de desmame, principalmente na segunda e terceira ninhada do ano. Como o número de Doninhas Anãs é muito pequeno, suas habilidades são limitadas para armazenar gordura e a demanda metabólica é alta. É provável que elas não vivam muito tempo na natureza. Se gostou do que viu, se inscreva, ative o sino das notificações, deixe seu like e compartilha também.